Olá, hoje a gente vai para o capítulo 19 do 1º Livro de Reis. Capítulo 19 vai narrar para a gente a fuga de Elias, ou quando Elias foge para o Oreb, o Monte Oreb, é o monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Nós chamamos, às vezes, Monte Oreb e a própria Bíblia identifica o Oreb com o Sinai. Sinai é toda aquela região, o Oreb é chamado também de Montanha de Deus, onde Deus apresenta os Dez Mandamentos. O Elias vai fugir para o Oreb porque é o seguinte, a Jezabel quer matar o Elias porque o Elias, além de desmoralizar Baal, do que aconteceu, Elias mandou matar os profetas de Baal. Então, Jezabel está com sangue nos olhos para acabar com o Elias. O Elias vai fugir, tá bom? Você acompanhou comigo, e também nesse capítulo de hoje, o Elias vai escolher Eliseu como seu sucessor. Elias, até uma hora, vai estar cansado de tudo isso e vai já escolher Eliseu. Outra coisa importante é lembrar que nós terminamos o capítulo anterior com uma grande chuva que veio por causa de todo o prodígio protagonizado ali no Monte Carmelo. Quando veio essa chuva, quando começou a se preparar para a chuva, o rei Acabe voltou para a sua residência em Jezrael. E quando ele chega em Jezrael, quem já está esperando ele é o próprio Elias. Lembrando uma coisa importante para a gente se localizar. Acabe é o rei, agora nesse período, o rei do Reino do Norte, o rei de Israel. Ele mora em Samaria. Desculpa. Samaria é a capital, capital do Reino do Norte, fundada pelo seu pai, Omri. Atenção. Embora a capital seja na Samaria, o rei Acabe e a sua mulher Jezabel moram numa cidade chamada Jezrael. Jezrael. Fica perto, mas eles não moram em Samaria. Samaria é a capital. Mas o Acabe e a Jezabel têm a residência real em Jezrael. Muito bem, quem é a mulher de Acabe? Jezabel, uma princesa fenícia, filha de Etbaal, um rei sidônio, rei dos sidônios. Essa Jezabel é uma sacerdotisa de Baal, pagã e que traz toda essa religião pagã para o povo de Israel, para o Norte. Então, está mais ou menos para a gente se situar, tá bom? Gente, vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Peço você que divulgue, compartilhe, partilhe esse vídeo. Se inscreva, você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. É facinho, não precisa pagar nada, pelo amor de Deus. É só vir aqui, inscrever-se e aí a gente tem, eu fico mais próximo de você, porque todas as minhas ações aqui, a missa, o curso, na rádio, você recebe uma notificação. Então, se inscreva aí, tá bom? Vamos ler então a Bíblia? Isso, vamos ler então esse capítulo 19, que é um capítulo, ai gente, é um capítulo tão bonito, porque é um capítulo que narra uma experiência profunda de Deus, que Elias passa no silêncio, na brisa suave que toca sobre ele. Muito bonito mesmo. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizer Elias e como ele passar a fio de espada a todos os profetas de Baal, a rainha mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirar a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero, mas eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu, bebeu e, com o vigor daquela comida, andou quarenta dias e quarenta noites até o Oreb, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então, a palavra do Senhor foi lhe dirigida. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe, sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão, tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, consumam-me, dizê-lo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança e derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei. E agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe, retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali chegando, um girás, Azael, como rei da Síria, Jeú, filho de Namizi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Todo que escapar a espada de Azael será morto por Jeú e o que escapar a Jeú será morto por Eliseu. Mas reservarei em Israel sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, cujos lábios não o beijaram. O resto fiel. O resto de Israel. O resto de Israel. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safat, lavrando com doze juntas de bois diante dele. Ele mesmo conduzia a duodécima junta. Elias aproximou-se e jogou o seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse-lhe Elias, mas volta porque sabes o que te fiz. Elias e eu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e molou-os. com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as comer a sua gente. Em seguida, partiu e seguiu Elias, pondo-se a seu serviço. Ah, que história bonita dessa experiência maravilhosa de Deus. Vamos entender aqui o que nós estamos acontecendo. Elias está sendo perseguido por Jezabel. Quando, atenção, quando o rei Acabe volta, e olha que agora está chovendo, porque fez uma chuva danada. Quando o rei Acabe volta para Jezrael, Jezrael é a residência real, conta para Jezabel, ô Jezabel, você não sabe o que aconteceu, Jezabel. Foi um troço doido lá que aconteceu. Tinha 450 sacerdotes de profetas de Baal, só tinha o profeta Elias lá de Deus. E aí, meu filho, o tal do Baal não fez nada, 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 nada. E o Deus verdadeiro de Elias consumiu todo aquele sacrifício e tal. E aí, Jezabel, Acabe contando para Jezabel, 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 o rei Elias mandou matar todos os profetas. Quando o rei Acabe mandou matar os profetas. Você está louco, Acabe? Como você deixou fazer isso? Por que você deixou fazer isso? Porque a Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. E aí ela jurou, ela falou assim, eu juro, eu juro, porque se... O que foi o juramento dela? É meio doido aqui. Que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, esta mesma hora, eu não fizer da tua vida o que fizesses da dele. Ah, mas aí o Elias fica com medo, claro, e foge, foge para o deserto. Onde que ele foge? Ele foge para o sul. O Elias, gente, é um profeta de Galaades, daquela região do outro lado do Jordão, mas é um profeta do norte ali, do norte. E é o único profeta que fala em nome de Deus, acusando e revelando os erros que os reis do norte fizeram em relação a Deus. Desde Jeroboão, desde Jeroboão, e principalmente o rei, o homem, mas principalmente o rei Acabe, que é um rei muito infiel, muito infiel, por causa da sua mulher Jezabel também. Mas aí o que acontece? O Elias foge para o sul e a intenção dele é chegar a Bersabeia, Bersabeia, que é lá no sul. Lembra Bersabeia onde fica? Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Em Judá, em Judá, no reino do sul. E o Elias então foge. Chega um momento que o Elias não aguenta e fala, ai gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou cansado, estou cansado. Daí ele encontra um junípero, junípero. Junípero é uma árvore frondosa que dá, aliás, o junípero é que dá o fruto que faz, como chama aquele fruto? Que faz o gin, a bebida. Aí ele é zimbro, zimbro, zimbro. Também o junípero também é uma zimbreira, uma zimbreira também, o zimbro, que é fruto do junípero, da zimbreira, é que depois você faz a bebida, o chamado gin. Não tem nada a ver isso, mas é só isso. Mas aí quando vê, ele descansa, ele deita debaixo de um junípero e fala, ah não, quero morrer, não aguento mais, não aguento mais ser perseguido por essa mulher, não aguento mais, porque, e nesse momento, o Elias tem uma, passa por uma crise, às vezes, até de vocação, de missão e tal. Mais ou menos parecido com, às vezes, as crises que todos nós temos, né? De repente a gente trabalha tanto, batalha tanto, faz tanto, fala, ah, estou cansado, estou cansado, né? Mas é nesse momento que a gente diz, estou cansado, não aguento mais, é que Deus vem para recuperar as forças de Elias. É nesse momento que Elias se mostra diante de Deus, cansado, exaurido, né? Ele, então, ele vem e recebe a força de Deus. Um anjo do Senhor aparece para ele, toca em Elias e diz, olha, come Elias, se alimente, vamos. Ele dorme de novo, está cansado, o anjo do Senhor vem, toca de novo nele e ele vai, se levanta. É, meu filho, é assim na vida da gente. A vida do profeta, né? Era assim? Imagina a nossa vida. Às vezes, também, a gente fica desanimado de fazer as coisas pela igreja, desanimado de trabalhar na comunidade, desanimado, de repente, com a fé. Ah, e, né? A gente, às vezes, não passa, mas é nesse momento que nós precisamos deixar Deus vir nos animar. E Elias, então, se anima e vai. E vai até onde? Anda 40 dias, 40 anos. Claro que ele, na verdade, é um número simbólico. 40 é só para lembrar o tempo do povo no deserto. E chega até Oreb, que é a montanha do Sinai, onde Deus colocou os dez mandamentos ali diante deles. E ali ele tem uma experiência maravilhosa. Agora eu quero que você entenda essa experiência. Ele diz, Deus vai passar. Aliás, a palavra de Deus é dirigida, a Elisa diz, Deus vai passar. Mas que Deus que vai passar? Ora, ora, que Deus vai passar? Tem essa briga de Deus verdadeiro com Baal, aquela coisa toda, né? Do pessoal falar, quem é Baal? Vamos entender uma coisa. Baal é o Deus da tempestade, da chuva, do furacão. Esse é o Baal. Eles acreditavam que Baal fosse o Deus da chuva, da tempestade, do furacão. A palavra de Deus é dirigida, a Elisa diz, Deus vai passar. E olha que coisa. Então, Elisa está lá na caverna. Aí, quando vê, vem uma tempestade, um furacão. A palavra de Deus, Deus não estava lá. Depois vem um vento impetuoso que fende as rochas. Deus não estava lá. Até que, enfim, vem uma brisa suave, calma. E Deus estava lá. O que a Bíblia diz? Deus não é o Deus de tempestade, de chuvas, de furacões, como se acredita que Baal é, que Baal seja. Logo, a Bíblia está dizendo, Baal não é Deus coisa nenhuma. Porque o Deus verdadeiro não se manifesta por tempestades, chuvas e furacões. O Deus verdadeiro vem na brisa suave. O Espírito de Deus é aquele sopro leve, suave, que brota de Deus e dá vida ao homem. Por isso, por isso, a palavra de Deus chama o Espírito de Deus de ruá, que significa vento, brisa, sopro, ruá, sopro. Não é tempestade, não é furacão, porque isso se acreditava que era esse Deus fajuto de Baal. Não, 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 não. O Deus verdadeiro é o Deus ruá, sopro. E aí, quando Elias percebe isso, ele cobre o seu rosto, cobre o seu rosto, porque o homem não pode ver Deus face a face. Com o rosto coberto, ele diz para Deus, meu coração arde de ciúme, de zelo pelo Senhor. Mataram os profetas, desrubaram os otários, foram infiéis, foram infiéis. E olha, naquele momento, Elias, então, experimenta o amor de Deus, Deus experimenta Deus profundamente. E é quando Deus, então, diz para Elias, olha Elias, você vai fazer o seguinte, você vai ungir um rei em Damasco, você vai para Damasco agora, sobe, volta lá para o norte, volta lá para o norte, volta lá para o norte, você vai, vai ungir Azael como rei da Síria, vai ungir Jeú como rei de Israel, vai ungir Eliseu como profeta e você vai vai devolver justamente devolver Israel para Deus. Olha, olha que interessante, atenção, a Síria, Damasco, aquela coisa toda, são aliados do reino do norte, então, a missão do, que Deus dá para Elias é muito grande, ele vai ungir um rei da Síria, que possivelmente vai mais tarde fazer aliança com o norte, vai ungir um rei para ficar no lugar de Acabe, vai ungir Jeú para ficar no lugar de Acabe, e vai ungir, sabe quem? Eliseu, Eliseu para ser o profeta sucessor, e aí, então, ele vai encontra Eliseu primeiro, Eliseu está trabalhando no campo, arando a terra, ele joga o manto dele sobre Eliseu, jogar o manto significa determinar a vocação dele, porque o manto significava, justamente, o manto de alguém, o objeto de alguém, significava a própria pessoa, falou, você agora tem o meu manto para seguir o que eu faço, para ser o meu sucessor, Eliseu percebe que ele foi escolhido, deixa, mas antes, deixa a casa, deixa os seus pais, antes de deixar, ele faz um sacrifício a Deus e segue depois Eliseu, e aí, por aí vem coisa, teremos agora daqui a pouco a Síria, teremos depois o rei Jeú, depois teremos muita coisa por aí, mas olha que lindo o capítulo de hoje. Muito bem, vamos lá no versículo 2 do nosso capítulo 19, versículo 2, a rainha, rainha Jezabel, mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses te tratem com o último rigor de se amanhã na mesma hora eu não fizer de tua vida o que fizesse a deles. Olha, Jezabel, Jezabel é uma pagã, politeísta, tem um monte de deuses, por isso ela fala de deuses, de deuses, olha aqui, olha, por isso ela, olha como que é aqui, que os deuses, que os deuses me tratem com o último rigor. Então, ela não é uma mulher que ela acredita, ela não acredita no único Deus verdadeiro como realmente foi revelado ao povo de Deus, não, ela acredita em deuses, porque é uma sacerdotisa de Baal, é uma sacerdotisa pagã e politeísta, politeísta. Na verdade, as pessoas que seguiam Baal, elas acreditavam em Baal, depois acreditavam no Deus El, é uma confusão porque diz que Baal depois foi morto e depois El assumiu o seu lugar, uma confusão, uma confusão. Vamos lá, no versículo 4, Elias, né, Elias chegou a Ana Bersabé em Judá, deixou ali seu servo e caminhou pelo deserto, está lá no sul, durante o dia sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte, basta, Senhor, disse ele, tirar minha vida porque não sou melhor do que meus pais. Esse é um momento muito bonito, você percebe a solidão do profeta, o cansaço da missão, a vontade de existir. Gente, às vezes nós passamos pela mesma situação, a vontade de não continuar, a vontade de não prosseguir, essa vontade de não prosseguir. Às vezes estamos cansados, né, da nossa vida, com aquilo que nós fazemos e às vezes vem um cansaço enorme e fala, meu Deus, eu queria jogar tudo pro alto, tomar um outro caminho. Às vezes isso é na missão, na sua missão, na sua comunidade, na sua paróquia, ou então, aí como mãe de família, como pai de família, ou na sua profissão, né, às vezes são tantos problemas, dificuldades com a família, com os amigos, às vezes conta, né, compromissos, e a gente fala, tô cansado, tô cansado, quero desistir. nesse momento Deus vai tocar em você pra que você se reerga e diga, não, eu preciso caminhar. Pois assim como o profeta Elias queria também parar tudo, acabar com tudo, Deus veio e disse, come, beba, come o quê? Beba o quê? Se alimente da palavra, se alimente da graça de Deus, se alimente da força que vem de Deus e vá, e vá. E Elias, então, se alimentou mais do que com água, do que com comida, se alimentou justamente da presença e da força de Deus, levantou e foi, e foi, e Deus mostrou que estava com ele. Ai, se Elias tivesse desistido, ah, ah, se você desistir, não desista. Veja, veja que depois, aqui no versículo 8, Elias levantou-se, comeu e bebeu e com vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Oreb, a montanha de Deus. Foi até onde? Oreb. Oreb é o Monte Sinai, né, Monte Sinai, onde Deus deu os dez mandamentos, que está lá, lá, lá embaixo, lá embaixo, para baixo de Bersabeia, né, 40 é o número simbólico, né, que vem evocar os 40 anos no deserto, né, gente? Não levou 40 dias para chegar lá. versículo 9, chegando lá, passou a noite numa caverna, então a palavra do Senhor foi lhe dirigida. Que fazes aqui, Elias? Ah, muito bem, deixa eu falar uma coisa, a tradição afirma, gente, que essa caverna que o Elias ficou, né, é a mesma caverna que Moisés ficou também. No Êxodo, capítulo 33, versículo 21, atenção, Êxodo, capítulo 33, conta pra gente que lá tinha uma caverna onde Moisés ficou. Elias fica na mesma caverna que Moisés ficou, né, que ficou. Vamos lá, versículo 12, 12, passando o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma brisa ligeira. Deus presente nessa brisa leve, já expliquei pra você. Diferente de Baal, que é confusão, tempestade, furacão, o Deus habita na brisa leve, rua, sopro, sopro bem simples, leve, suave, que dá vida ao homem, que dá vida ao mundo. rua, ali Deus habita. E ali, então, Elias faz uma experiência profunda de Deus. No silêncio, Deus habita. Versículo 13, tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu, pôs-se à entrada da caverna e uma voz disse-lhe, que fazes aqui, Elias? Muito bem, só lembrando, nenhuma criatura podia ver o rosto de Deus, por isso Elias coloca o manto sobre a cabeça e tem um contato com Deus sem olhar para ele face a face. Versículo 16, Geú, aqui aí, quando Deus manda, retoma o caminho do deserto na direção de Damasco, chegando ali um girasa azael, como rei da Síria, é importante que a Síria possa se aliar agora, Geú, filho de Nâmese, como rei de Israel, Geú será o próximo rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meúla, como profeta em teu lugar. Olha que interessante, é a única vez que se fala que um profeta é ungido, geralmente o profeta não é ungido, quem são ungidos? O sacerdote recebe um são, o rei recebe um são, mas o profeta nunca é ungido, pela primeira vez e pela única vez também a Bíblia fala que houve um profeta que foi ungido, no caso aqui, Eliseu que será ungido. Versículo 19, para a gente terminar, 19, Elias partindo dali encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com doze juntas de boi diante dele, ele mesmo conduzia do Odessa, ele aproximou-se e jogou seu manto sobre ele. Jogaram o manto sobre Elias, vestes, objetos de uma pessoa representam a própria pessoa, então, representa a própria pessoa, ou seja, o manto de Elias representa Elias, quando ele coloca o manto sobre Eliseu, ele fala, você será o próximo Elias, ali determina a vocação de Eliseu, então, o manto de Elias é passado para o Eliseu, o Eliseu será o próximo Elias, né, versículo 21, gente, ah, terminando, Eliseu, Eliseu deixando Elias tomou uma junta de bois e molou-os com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as de comer a sua gente, em seguida partiu e seguiu Elias pondo-se a seu serviço, esse sacrifício, ele faz um sacrifício, mas que sacrifício é esse? Esse sacrifício significa o sinal, um sinal de entrada em um novo ofício, ou seja, Eliseu está deixando de ser um agricultor, de arar a terra e assumindo um novo ofício, assumindo o ofício de profeta, então, esse sacrifício marca essa entrada no ofício de profeta. Eu quero terminar aqui lembrando do profeta Elias e queria que você guardasse no seu coração e hoje, depois que você assistir esse vídeo, você pudesse rezar pensando nisso. Nós temos dois momentos importantes de Elias, um momento em que Elias quer desistir e no segundo momento em que Elias experimenta Deus. Até o profeta quis desistir, até o profeta quis jogar tudo para o alto e dizer não aguento mais. O profeta Elias não aguentava, não suportava, não suportava perseguição, não suportava passar pelos riscos, não suportava mais andar fugindo de canto em canto. Volto a dizer para você, na nossa vida nós também às vezes nos cansamos, são tantos compromissos, tantos afazeres, são tantos problemas, são tantas situações difíceis e a gente pensa que a solução seria desistir, seria parar, mas essa não é a solução. A solução é continuar, é perseverar, mas onde encontrar força? O profeta Elias não encontrando força nele mesmo sentou-se debaixo de um junípero e disse vou morrer, porque nós não encontramos força em nós, nós não buscamos força nas coisas, a força vem de Deus, não adianta o profeta Elias buscar a força nele mesmo, nas coisas, nos amigos, nada disso, quando ele senta sobre o junípero, Deus vem até ele e ele entende que a força que faz a gente levantar, perseverar e continuar, essa força só vem de Deus e o anjo disse para ele come, bebe e ele entendeu que ele deveria se alimentar da graça de Deus e você deve entender que para você continuar, para você perseverar, para você ter força, você precisa se alimentar de Deus, se alimentar da sua palavra, se alimentar com a Eucaristia, se alimentar dos sacramentos, para que você possa ter força suficiente de se erguer, de levantar, de continuar, repito, a força não vem de você e nem das coisas, a força vem de Deus, quando Elias entendeu isso, ele se levantou e continua, quando Elias entendeu isso, ele experimentou Deus, a ponto de senti-lo numa brisa suave e a ponto de perceber que Deus estava ao seu lado, está cansado, está com vontade de desistir, não desista, deixa Deus tocar você, se alimente dele, persevere, experimente Deus e sinta que ele é a sua força. Et crutem domine, fugite partes adversas, vit teleo detribiuda, radiques David, aleluia. Federal E ... ... E aí